Eu caminhava sozinho, mas encontrei um amor, essa é a minha flor, que clareou meu caminho. Eu lhe oferto o carinho, lhe do chá dou mortandela, dou beijo na minha bela, e ela me oferta paz, encontrei o velho da paz, não falou no corpo dela. Eu estava solitário, mas em uma brincadeira, encontrei a companheira, aí falei com o vigário, e o que foi necessário, eu enfeitei a capela. Aí me casei com ela, olhando por os castiçais, encontrei o velho da paz, no calor do corpo dela. Quando eu vivia solteiro, eu só vivia sofrendo, agora não tô roendo, tenho paz, tenho dinheiro. Mulher no meu travesseiro, na minha coxa amarela, não troco por sabatela, e nem Juliana Paz, encontrei o velho da paz, no calor do corpo dela. Eu que estava sozinho, solitário, em uma cama, mas encontrei uma dama, que tem respeito e carinho. É rosa sem ter espinho, porto que tem caramela, e ninguém não mexe nela, nem tira o seu cartaz, encontrei o velho da paz, no calor do corpo dela. Com ela eu fiz casamento, levei pra minha guarida, pra fazer minha comida, e não falta mais alimento. Hoje não tenho sofrimento, minha vida, é muito bela, ajeita a minha panela, faz comer e muito mais, encontrei o velho da paz, no calor do corpo dela. Nós somos seres humanos, não pratico a traição, e a nossa união, já passam de sete anos. E eu estou fazendo planos, com fogo em sua panela, com fogo em sua panela, e o bujão sem falta gás, encontrei o velho da paz, no calor do corpo dela. Com ela eu tenho alegria, com ela eu tenho alegria, se aparecer um safado, se botando pro seu lado, já começa a putaria. Eu lhe digo nesse dia, eu lhe digo nesse dia, sai daqui seu tagarela, eu mato esse Zé Ruela, e boto ele pro satanás, encontrei o velho da paz, no calor do corpo dela. Valeu.